Família, ei, ei, tem uma coisa importante. Recebemos uma proposta da Art Foods por todos os bens. As terras, as oliveiras, o moinho, o envase, tudo. Acho que vocês três têm que conversar. Espalhamos as cinzas da mamãe embaixo da oliveira de 300 anos. Ai, pai, não vai começar a chorar de novo, não, né? Vejo o melhor e o pior da sua mãe e de mim em vocês. Eu conheço bem esse tom. Você tá manipulando a gente. Não dá pra vender tudo, menos a casa? A gente podia ficar com tudo e eu continuaria à frente do negócio. Mas ficar apenas com a casa é um luxo. Que luxo? O senhor nasceu nessa casa. A gente cresceu nessa casa. Eu casei com o Dan aqui. A gente fez os gêmeos aqui naquela mesma noite. Que nojo. Escuta, como vocês fizeram gêmeos? Meu mundo gira em torno das mulheres e do Benny. O meu pai é o super-herói das oliveiras. Vem cá, o papai falou sobre quando eu não puder mais cuidar dele. Eu vou cuidar disso. E nem pensou em consultar a gente? Ah, você quer cuidar dele? Eu prefiro que não. Eu sou egoísta pra car... E é sério ou é só mais um casinho? Qual é a diferença? Conta pra gente quem é o pai. Ai, não, Julia. É o Espírito Santo. Para, vai, vai. Você não contou pra ele que tá grávida. O que você tá fazendo, hein? Tô fazendo o que eu quero, car... O que que te preocupa mais? Que a vida não seja boa pra eles. O seu mundo é incrível, mas às vezes eu também sinto que ele é um pouco opressivo. Filha, espera, não vá embora. Você me esgota. Eu também esgoto a mim mesmo. As minhas irmãs me irritam. Eu sinto saudade, as adoro, mas depois de passar um tempo com elas... Que babaca não ia querer fazer parte dessa tribo? A CIDADE NO BRASIL